Música Teles espectadores, GEMEN TV no Rádio Nacional FM atos ideida.ida.megahertz a muito que falou, Padre Mariano Quinta-Hondurego e o programa de vida espiritual e o episódio Atosnen Sanulo Jotema Esperança Saída Jusipapa Francisco Nia Visita Maridoven Timor-Leste Málogos telespectadores no Rádio Nacional FM Dela Barra que saída Mac Ita Espeta Ita Nia Mos Saída Nia Realidade Baitina Moris O que é importante Esperança Nia Baita Ia La Bela Mate A Nessan Liga Jotema Nia Baita Ia Ita Nia Estado No Ita Nia Gireja Hilde Que a Vossa Fé Cheis a Vossa Cultura Cátac Atu Ita Nia Fier Saia Nessan Ita Nia Cultura Esperança Ita Nia Baita Ita Nia Povo Ita Nia Nian Aman Ita Nia Abô Sira Úluc Reine Iatina Tolo Nulo Rescindima Liubá Quando visita Papa João Paulo II Nia Mai Jairai Timor Esperança Sa realidade Mac Ita Nua Conra Sican O In Loron Ita Nia Esperança Saída Falta Loron Hiradete Ita Tocimo Papa Francisco Esperança No merri Saída Mac Ita Nia Fruto Saída Mac Ita Nia Maluk Telespetador Jemen TV No Radio Nacional Hanesan Hau Hakara Atulori Partila Baita Bootsira Reflexão Ia Program Habura Vida Espiritual Dine Nian Mac Habit No Habelar Liya Morish Maromak Nian Maromak Nia Fuan Liya Morish Hau Kedas Nihalo Mundo Ne Kho Nia Fuan No Nihalo No Niharuk Nuan Mane Ma Mos Kho Liya Fuan Liya Mane Jesus Christo Nian Loh Liya Fuan Mate Mane Bait Liya Fuan Morish Liya Fuan Nihabe Provoca Ita Lorong Balorong Liya Fuan Nihabe Nafatin Sustenta Ita Ie Ine Vida Espiritual Toma Ie Hena Sa O Nida Ita Precisa Hamurish Nafatin Ita Nih Vontade Vontade Ato Morish Vontade Ato Serviço Vontade Ato Buka Se Nihabe Uluk Ita Inan Aman Mauno Alin Sira Amululik Sira Bispo Sira Noe Ita Niham Veterano Sira Sente Ie Tinan Tolun Resindima Liubah Sai Realidade Ohin Ita Goza Liberdade Liberdade Nihbe Ohin Ita Simu No Morish Hanesan Estado Democrático Ida Dambakar Vontade No Espiritu Ida Dit Hakara Kukun Rassikan Ohin Loron Ita Lahad Invasão Maybe But Nebe Invade Ita Ohin Loron Magne Ita Lakon Moral Hanesan Mos Ita Nihes Bispo 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 Emérito Bispo Don Carlos Kualia Ita Belman An On A Liberdade Maybe Ita Lakon Moral Moral Significa Ohin Loron Familia Barak Rahum Jovem Barak Mete Ia Tortura Saun Jovem Barak Mete Ia Droga Jovem Barak Mete Abuso Sira Abuso Sexual No Retan Defamação Sira Ohin Loron Ita Usa Media Social Ode Estraga Emacelo Será Que Nema Kitane Merri Baucun Rassikan Etinan Tolun Nulo Rescindima Liubá O Visita Papa João Paulo II Nyan Lai Então Sai Dama Gita Espera E Loron Ohin Né Malu Telespetadores Gementive Norrado Nacional Papa Francisco Né Presença Lurie Benção Baita Timor Lali Kabuka Atudian Batengke Car Car Re Benção Papa Car Papa Nen Benção Lai Benção Né Wann Hira To Ita Timor Quando Né Sama On A A A A A I Ita Nya Rai Doben Né Lui A Porto Timor Heta Benção Agora Benção Nó Graça Depende Bait Tema Ididab O Haya Vontade Kala Haka Contribui Ba Timor Nen Nya Desenvolvimento Hamuto O Cristo Nile Fuan Moris Hamoris Ita An Hamoris Ita Família Hamoris Ita Sociedade Lih Hus Basta 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 Baa Ato Serbi Maromak Ato Ahi Maromak Ihe Mas Selux Siram Maibah Ita Encoraz Amalo Ato Ihe Papa Ne Visita Lih Tih Amós Ita Sente Maromak De Futar Lê Fuan Moris Se Ita Fuan No Hodi Moris Fuan Falibay Mas Selux Nen Ed Makita Bele To Ba Esperanza Ita Ne Vê Ita Assim Seja Reflexão Baloronorinha